Salve, salve, galera, com o podcast na veia, o Imperador na área falando. E nós estamos aqui diretamente do Leone das Bike Café, situado no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Cara, o lugar é magnífico, espetacular, já gravamos diversos episódios aqui, com polícia, advogado, delegado, e, cara, muita resenha boa. Além de resenha boa, café top, almoço bom, paisagismo numa área que tem externa, até porque paisagismo dentro é meio esquisito, né? Sei lá, eu sou pobre, mas enfim. E aí, lindo o local, vale a pena você que é de Curitiba, você que é da Alemanha, você que é do Rio de Janeiro, quando trombar em Curitiba, passe aqui, procurem o Instagram deles, leônidasbikecafé. Feita a propaganda, sem mais delongas. Salve, salve, doutor Fagner. Tudo bem, meu irmão? Tudo bem, Imperador. Ô, Maurício. Imperador. Imperador? Imperador. Imperador, tudo certo. Você falou de café e do lugar, tem que falar do shopping também, que é muito bom. Ô, rapaz, vou te falar, hein, ó. Eu, geralmente, além de não babar, coisa que aconteceu agora... Às vezes. Às vezes. Às vezes acontece. A gente toma mais café do que essa bebida aqui, lourinha, gelada. Mas, enfim. Fagner, a gente se conhece há um certo tempo. Faz alguns anos, né? Você prefere o quê? Fagner ou doutor? Fagner. 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 Mais informal? Doutor é só no trabalho. Entendi. Né? Entendi. Boa. Fagner, Fagner é melhor. A gente se conhece há alguns anos aí, né? Te conheci, você estava com a sua empresa de marcenaria. Nossa, nessa época, então? Então faz mais tempo do que eu imaginei, hein? Mas é por aí, acho que foi em 2015, 16, por aí. É por aí, cara. Sete, oito anos? Mas já é tempo suficiente. Eu lembro que o teu filho era pequeno. Exato. Agora ele já está um piazinho grande? Já, porra. Ô, louco. Metade do meu tamanho. Metade do meu tamanho. Vai passar rápido, então? Vai, cara. Pô, eu tenho 1,77, mas gosto de mentir pra me enturmar? Tenho 1,80. Ah, mas você colocar um tênizinho com um saltinho padrão de 2, 3 centímetros ali, você já consegue. É 1,80, né? Meia grossa e sapato de solado grosso. Resolvido. Pigode grosso. É, deixar barbona. Não, já tive. Muito trabalho. Dá muito trampo? Você não gostava da barba comprida? Não, cara. Eu também deixei a minha uma vez. Não sei se você lembra dessa época. Lembro. Sei lá, até aqui, ali. Trampo do caralho. Mas a questão é... Sabe por que eu tirei minha barba naquela época? Por quê? Eu gostava, achava massa. Só que tem uma questão. Quando eu deixei a minha barba crescer, eu estava um pouquinho mais forte. Estava fazendo academia, estava mais empenhado. E daí você fica com aquele... E claro, cuidar da barba, né? Porque ficar, deixar ela grande e sem cuidado, aí dá uma impressão de relaxo, na verdade. Perfeito. Mas existe uma linha muito tênue entre o barbudo lenhador e o barbudo nóia, cracudo, entendeu? Então por isso que eu falo. Quando, pra deixar a barba crescer... E isso é uma visão minha. Eu não tô querendo dizer que os magrão aí, que tão barbudo, tem essa aparência. Mas eu me sentia pior justamente por causa disso. Porque quando você tá forte e barbudo, tem essa... Esteticamente fica bonito. Agora, quando você tá muito magro, que eu lembro que na época da pandemia eu perdi muito peso, daí eu resolvi tirar minha barba. Porque eu já não tava com uma aparência de... De relaxado mesmo. Sério? De desleixo. Aí eu achei melhor tirar minha barba. Eu notei isso. Notei essa diferença. Eu acho, cara, que pra mim ela fica melhor rala, propriamente dito, do que cheia. Porque assim, eu tenho falhas. Então eu botar ela baixinha, com menos volume, engana um pouco os olhos. É uma forma boa de maquiar as falhas ali, né? As falhas. Com certeza. Mas faz sentido também. Pura verdade. Porque assim, teve... Tem uma barbearia que a gente vai, né? Inclusive a estação CWB, fica aqui meu salve lá. Lógico. Pra galera que trabalha e tudo mais. Ontem, cara, eles começaram a fazer uns trampos lá, meio que de tintura na barba. Cara, isso funciona esse negócio aí. Ah, de tintura? Tipo como se fosse do cabelo? Como que é? É, não é meio que uma tintura pra, sei lá, barba branca como a minha e ficar preta. Não. Tipo pra preencher volume falho. Volume falho, né? É meio esquisito, né? Aonde tem falhas. Aonde tem falhas. Pra dar volume... Pra dar volume... Pra onde tiver falhas. Ótima correção. Eu entendi. Você faz um... Você tem uma ideia? O Japa fez um teste ontem e tava barbudo. O japonês, como quase todo japonês, ele é meio... Meio falho, né? É, não tem a barba, não é muito barbudo, é mais aqui, né? Meu irmão, eu não conheci ele, te juro. Você não reconheceu, cara? Papo sério, papo sério. Ele tava sentado na cadeira lá, rindo pra mim... E barbudo? Barbudo. Rindo pra mim, eu nem daria pra ele, né? Tava lá com o Martin, que é o novo barbeiro lá, a Argentina. O Martin falando comigo, a galera conversando. E o Japa calado, eu nem vi que era ele. Passou batido. Quando ele levanta e vem... E aí, cara, como é que você tá? Eu olhei assim e falei... E aí? Como isso? Nasceu barba da onde? Cara, muito top. Muito top. É, os tônicos. Tônicos capilares. É. E o preenchedorzinho aí. Upi. Meu irmão, mas vamos lá. Diga. Aonde que você tirou da cachola formada em design? Me formei em design industrial em 2010, cara. Ó. Faz tempo, hein? Você tava falando da questão da época que a gente se conheceu. Isso. Foi na época que eu trabalhava com móveis. Justamente porque eu tinha me formado em design industrial nessa época. Trabalhei, acho que seis anos com móveis. Indústria. Indústria moveleira, indústria de madeira. Depois eu tive minha própria marcenaria. Desenvolvia os meus próprios projetos ali. Tinha uma equipe também, né? Nunca trabalhei sozinho. Mas depois de um tempo, eu não aguentava mais trabalhar com móveis. Queria mudar. E daí resolvi mudar. Um dos principais motivos. A mão de obra me estressava demais. Porque trabalhar com móveis não é um negócio que você consegue, por exemplo... Você vai montar uma cozinha. Você fala assim... É que eu trabalhava com móveis sob medida. Móvel planejado, né? Você vai montar, dependendo do móvel, ele é grande, ele é pesado. Então você nunca consegue fazer essas coisas sozinho. Sempre vai precisar de duas ou três pessoas. Sempre precisa assim... E aí? E um dos problemas era mão de obra qualificada. Não só qualificada no sentido de saber fazer, operar máquinas, às vezes, ter noção de segurança, né? Mas principalmente de comprometimento. Foi ali que eu entendi que o comprometimento... Era muito difícil de achar alguém que estivesse comprometido mesmo. De falar assim... Cara, sábado de manhã, precisamos de um cliente lá pra montar alguma coisa e contar com a equipe. Às vezes um não vinha, o outro ficou na farra na noite seguinte e chegou em casa lá, eu ligando. A mulher dele falou... Aí, o cara tá apagado aqui. Ficou na farra ontem à noite, aí sexta-feira não vai trabalhar hoje. E daí eu tinha que fazer as coisas sozinho. E eu fiz muita coisa sozinho. Me virava, porque aquele negócio, né? O risco é meu. O negócio era meu. A responsabilidade era minha. Mas chegou um momento, assim, que eu falei... Cara, eu não consigo mais fazer isso. Não é que eu não consiga. Eu consegui durante muito tempo. Mas eu não quero mais. Preciso de uma outra área. Eu gostava. Depois eu mudei. Fazia só projetos, né? Não fazia a montagem ali dos móveis e tal. Fazia só projetos. Entregava pra uma... Um terceirizado, uma empresa. Funcionou muito bem durante esse período. Inclusive, esses dias eu tava lembrando que foi aniversário, se não me engano, de 10 anos do Pátio Batel. Teve um evento aí, só esse mês aí, essa semana. E eu lembro que eu fiz um projeto pra eles quando fez um ano de aniversário do Pátio Batel. Na época eu fiz... Foi um evento pra eles. Eu fiz alguns tipos de... Não foram móveis, né? Mas foram coisas específicas. Uns carrinhos pra bebida e tal. Que foi um projeto interessante. Me deu uma alavancagem boa no mercado. E mesmo assim, eu falei... Esse aqui é o último. Não aguento mais... Não quero mais trabalhar com isso. E daí mudei. E eu já tinha, agora falando, entrando nessa parte do direito. Era a pergunta que eu te fazia. Por que essa mudança drástica? Eu não diria que é uma mudança tão drástica. Porque lá no início, quando eu buscava fazer uma faculdade, sempre tinha assim... Você tinha que se inscrever. Você tinha duas opções, digamos, pra inscrição, né? Uma delas era o design industrial, que era o que eu gostaria. Eu gostava de mexer com carro, de moto, meios de transporte, avião. Esse tipo de coisa. Sério? Eu queria desenhar. Fazer esse tipo de situação. Então, eu entrei no design de imóveis com o intuito de aprender um pouco mais sobre o design automotivo. Porque o design é muito abrangente. É desde... É tudo. Tudo é design. E a minha segunda opção, quando eu fazia... Eu me inscrevi, na época, era federal, sei lá, PUC, as padrões ali, né? Sim. Fiz três inscrições e sempre a segunda opção que eu tinha era direito. Então, eu sempre fiz inscrição de design industrial e a segunda era direito. Meu pai é advogado, apesar de ele não atuar na área há muito tempo. Ele é advogado, que eu digo, porque ele é formado em direito, é bacharel e tem a OAB dele. Mas ele não atua na área do direito há muitos anos, assim. Ele tem o conhecimento. Meu pai é contador também, né? Ele é muito mais na área contábil. Então, eu não digo que teve uma influência direta nesse sentido, né? Porque na minha família não tem muitos advogados. Mas era uma aspiração que eu tinha... Não entendia muito bem, porque naquela época eu era bem mais novo. Mas essa sempre foi a minha segunda opção. E depois de um tempo, quando eu realmente... Nessa época eu já queria mudar. Foi em 2016 que eu mudei. Eu trabalhava com móveis, tinha minha empresa. E eu falei, cara, eu quero mudar de área, mas eu não sei ainda o que eu quero fazer. E eu também não sei se eu quero voltar a estudar, fazer uma faculdade ali, porque são quatro, cinco anos, né? É uma dedicação. Então, eu levei um certo tempo ali e fiquei pensando... Fiquei na dúvida, realmente, se eu queria ir pra ele. Mas eu falei, quer saber, era 2016, um pouco antes do inverno ali, do metade do ano. Aí eu dei uma olhada na internet e falei, cara, tem vestibular de inverno. Quer saber, eu vou fazer esse vestibular aqui? Se eu passar, eu faço a faculdade até o final do ano, seis meses, quatro meses ali, bem dizer, né? E eu acho que esse já vai ser o tempo suficiente pra eu entender se eu gosto do curso, se eu me identifico ou se eu vou largar de uma vez, né? Porque tem isso também. E eu fui lá, mano, me enfrentei e falei, putz, beleza, mais cinco anos. Porque design foram quatro anos de design industrial. Direito era mais, mano, era cinco. Falei, pô, será, mano? Ah, vamos ver, tipo, eu sempre gostei do direito, mas eu não conheço o direito. Porque eu acho que quem conhece é quando você conhece o curso ali na faculdade, é quando você vai lá e faz. Se eu só ver de fora, pesquisar, não é a mesma coisa, né? Fui lá, resolvi fazer, passei no vestibular. Lembro que comecei no meio do ano, né, em julho. Até o final do ano, em dezembro, o direito me encontrou, na verdade. E eu comecei a entender algumas coisas, né? Porque também, é claro, bem superficial, aquele primeiro... Pô, quem era eu, né, no primeiro semestre? Primeiro período, segundo período de direito. Tem muito mais, assim, matérias filosóficas e que não tem muito, ainda não adentrou muito a área do direito, eu diria assim, né? Perfeito. Mas eu comecei a me engajar, assim, com projetos dentro da faculdade e eu vi também o quanto isso me ajudou e o quanto de influência isso me trouxe no meio. Em projeto científico, tinha um grupo lá que estava desenvolvendo, se reunia para estudar determinados assuntos, direito penal, por exemplo. Eu falei, pô, deixa eu tentar, não sei o que é direito penal, estou começando agora no direito, vamos lá, comecei no direito penal, comecei a entender. Durante um período ali, eu dei uma passeada, digamos, por várias áreas do direito também. Direito civil, né, direito penal, já fui, tinha na época o parlamento universitário, que era para você fazer um exercício de como é ser um deputado estadual por, durante dez dias, com projetos de lei, com votação, uma simulação mesmo, hein, lá na Assembleia. Teve também essa mesma simulação na Casa Legislativa Municipal ali, né, com os vereadores. Então, todas essas experiências foram super interessantes, trouxeram para mim, assim, um conhecimento acelerado, que eu acho que só a faculdade durante cinco anos não ia trazer, né, você tem que se movimentar ali mesmo. E também eu já era mais velho, né, igual eu estava falando com a convidada anterior, a delegada ali, que eu comecei o direito um pouco mais velho, mas isso, por um lado, foi bom porque eu consegui aproveitar muito melhor a área do que se fosse quando eu teria na primeira graduação, lá com uns 20 anos, 19 anos. Uma maturidade maior. Tinha uma maturidade, foi bem melhor por causa disso. Mas eu digo que a questão do direito criminal, porque eu dei uma passeada em todas as áreas, e nenhuma delas me prendeu, nenhuma delas me encontrou, eu diria, porque não foi só eu que encontrei, né. Eu acho que foi uma questão de, talvez, de personalidade. A minha personalidade se encaixa um pouco melhor nesse ramo do direito. Porque eu vejo pessoas, por exemplo, que têm uma personalidade igual a doutora, também é formada em direito, o doutor estava aqui anteriormente, também é formada em direito, mas também do direito penal, porém ela foi para o serviço público, né, que é, foi ser delegada, ou seja, escolher um outro ramo, o meu ramo é o oposto, não digo oposto, né, mas é diferente do dela. Mas o interesse pela área criminal, me parece que existe, assim, uma semelhança entre as pessoas que se identificam com essa área, assim como tem a semelhança com pessoas que se identificam, por exemplo, com o direito do trabalho. É uma questão, tem uma questão de personalidade ali. E eu me encontrei no direito criminal já cedo na faculdade. Dei uma passeada. Cara, e por isso que eu resolvi fazer, comecei... Quando eu vi, eu já estava há dois, três anos só nessa área, entendeu? Falei, nossa, realmente, é isso. Foi natural, digo assim, foi um... Eu entrei naturalmente nessa área. Eu não conheço de direito, né, até porque eu não sou advogado, apesar de ter pessoas na família que são desembargador, juiz, advogado, enfim. Mas, do nada que eu conheço, né, eu penso assim, fazer uma analogia com o médico. Vamos lá, é uma boa analogia. Uma boa analogia. Mas nas especializações. Criminal com a área médica que cuida de vírus, hematologia. Hematologia. Se a gente comparar na médica a hematologia com ortopedia, A hematologia, você tem que estar estudando constantemente, hematologia e a imunologia. As duas. Você tem que estar estudando constantemente, porque são inserções e modificações de vírus constantes. A ortopedia, ela entra tecnologia diferente. Mas uma quebrada no osso, é uma quebrada no osso. Seja lá o ângulo matemático que for, é aquilo ali. Bom, aí pega o direito. O direito criminal, baseando numa cena de crime, cara, tem um monte de universos que envolve. Sei lá, no cenário está na minha cabeça aqui. Tem balística, tem o spray de sangue que espirrou para algum lugar. Medicina forense. Isso, tem um monte de coisa ali. E que não fazem parte do conhecimento do advogado criminalista. Existe uma gama de outras profissões que orbitam esse meio. Perfeito. Mas acaba tendo que... Isso é a minha visão. Se eu tiver errado, gente, inclusive, Fagner, me corrija. Me ensina de forma correta. Eu acho que o advogado criminalista, ele está para comparado com o médico hematologista e imunologista. Se comparado às outras áreas do direito. Você diz por especialidades, assim, né? Por especialidades. Não é um generalista, né? Um médico, por exemplo... Tem que estudar pra cacete. Tem que se atualizar. Isso é verdade. Igual você falou, tem algumas áreas da medicina ali, que talvez sejam um pouco menos... Que passam por momentos de transição um pouco mais lentos, digamos assim. Em algumas áreas, realmente. Evolui muito mais rápido. No direito, a gente tem uma falsa noção de que o direito é travado. E por ele ser muito tradicional. Curso antigo. Mas o fato é que o profissional precisa também se atualizar o tempo todo. Não existe o advogado que se formou e falou assim... Ah, fechou já. Tipo, me formei, terminei a faculdade. Tô aqui na... Me especializei na minha área aqui, né? Porque tenho tantas outras. E já tô bom. Já consigo. Não é assim. Primeiro, porque as leis também se modificam. Elas se atualizam, na verdade. À medida que a sociedade vai se atualizando, as leis acompanham. Então, faz parte do trabalho... Mas eu não digo nem só do advogado. Faz parte do trabalho de qualquer... De todos os profissionais. Sempre se manter atualizado. Não... Acho que no direito tem uma noção. Porque eu já vi isso. De advogados que têm 20, 30 anos de carreira. E que hoje em dia estão sumidos no mercado. E perdendo, às vezes, para aqueles advogados que estão recém-formados. Mas que têm conhecimento suficiente. Que são bons advogados. Porque eles vão atrás. Porque tem... Se atualizaram, foram atrás de curso. Vão atrás de outros advogados que também estão na luta diária. Ali para aprender. Para ver como que é. Eu falo assim que aquela questão da... Todo mundo fala para você não se comparar com os outros. Eu acho que isso é um meio relativo. Porque dentro desse ramo, digamos, do trabalho. Quando você vai num congresso, por exemplo, com advogados lá de São Paulo. Do Rio de Janeiro. Ou de outros lugares do Brasil e do mundo, às vezes. Ali você consegue ter uma noção. Eu digo assim, de posicionamento de mercado. Perfeito. E é, às vezes, nesses encontros que você tem aquela noção. De que precisa também melhorar. Buscar mais conhecimento. Às vezes falta um pouco. Você fala, pô, tem umas coisas novas aí que surgiram. Chat GPT. Tecnologias. Nossa. Que se for ver... Eu conheço advogados que hoje não sabem ligar um computador, por exemplo. Então, não que eles sejam mal sucedidos ou sejam ruins advogados. Isso não significa isso. Mas, na minha visão, como que eu sou advogado particular, né. Não trabalho, por exemplo, com o governo. Não tenho uma situação nesse sentido. Não sou defensor público, né. Sou defensor particular. Se o particular não consegue ter... Não se desenvolve em relação a... Não tem conhecimento em relação ao direito. Isso aí é básico. Ele tem que ter a noção e tem que se desenvolver. Mas, sobre as tecnologias e novas vertentes, para ele conseguir trabalhar, se não tivesse a noção, ele fica obsoleto muito rápido. A questão da pandemia trouxe, para mim, pelo menos, ficou muito evidente isso. Porque, até então, a maior parte das audiências e das situações corriqueiras do direito, principalmente do direito criminal, audiências, né. Elas eram presenciais. Tipo, igual a gente faz aqui no podcast. Senta um ali, senta o juiz, o promotor, tem todo... Cada um tem o seu papel, né. Que dá uma treta do cacete. É para isso que a gente está lá, para resolver treta. Porque é isso, o direito é... Mas, eu digo, ali na audiência. Ali é treta. Dá treta. Ali que é o lugar de fazer treta, na verdade. E não na rua, né. Quer fazer treta, é lá. Mas, geralmente, essa... Na pandemia, trouxe... Era muito comum fazer essas audiências de forma presencial. E daí, claro, no decorrer da pandemia, como tinha esse afastamento, começaram a utilizar muito mais o sistema para fazer por videoconferência. Que, claro, obviamente, já existia há muitos anos. Mas, no direito, não era muito utilizado. Por causa de comodidade também. Porque fazia parte do dia a dia ali, né. E eu vi que isso passou, assim, parece que fez uma limpa. E muitos dos profissionais que não se atualizaram a esse novo sistema. Que é o sistema de informática. O cara que não sabia nem ligar um computador, começou a sofrer para fazer audiência. Teve que contratar pessoas para ensinar ele, ou para ver, ou até para fazer. Teve que terceirizar. Então, o que eu quero dizer é que isso deu uma movimentada muito boa no mercado. Foi bom para o mercado. Foi bom. Hoje em dia, continua tendo audiências online mesmo, ainda podendo. Às vezes você pode até escolher. Às vezes o teu cliente está lá em outro lugar, em outro estado. Está longe de você. Você não precisa ficar indo. Ou ele vira até aqui, faz a distância. Então, eu digo que isso melhorou para o advogado também. Porque ele pode trabalhar em qualquer lugar do mundo. E antes não. Ele ficava muito restrito à própria comarca ali, à cidade ou ao estado. Hoje em dia, não tem isso. O cara pega, sei lá, o cara está passando férias. Às vezes, tirando umas férias ali na praia. Surge uma situação, tem uma audiência. Ele não precisa se deslocar, eliminar, tirar as férias dele, interromper. Para poder atender a uma audiência que, às vezes, leva uma hora. Ele consegue fazer isso online, através do celular, do computador. E está tudo certo. Embora, às vezes, também exista um prejuízo no exercício da defesa. Porque você está na presença das pessoas. Tem o seu valor. Eu não digo que não. Tem uma sinergia, né? Tem uma sinergia que, às vezes, é muito melhor. Mas o que eu digo assim aqui, não é que limitou. Ampliou a atuação de um advogado. Pelo menos, eu digo assim, na visão do criminalista. Não sei como são as outras áreas. Mas eu imagino que todas elas seguem esse mesmo padrão no sentido de desenvolvimento. Então, foi em 2019, 2020, ali, eu vejo que a pandemia trouxe essa mudança para a advocacia. A advocacia ainda era um negócio um pouco mais travado. Não tinha, assim, tanto uso de tecnologia. Hoje, você chega num escritório ali de um advogado. Às vezes, ele tem a mesa dele ali, uma televisão bem grande, uma mesa de reunião. E ele trabalha ali. Ele não vai mais no tribunal, vai no fórum. Então, trabalha ali, vai no escritório, faz as audiências pela televisão, né? Então, trouxe uma facilidade muito grande. Só que, isso também significa que as pessoas, os profissionais, tiveram que se atualizar. Porque, igual eu falei, eu conheço até hoje um advogado, tem 20, 30 anos de carreira, que não sabe ligar o computador. Porque tem alguém para fazer isso, né? Tem juiz, tem desembargador, tem várias pessoas que não utilizam da tecnologia. Ainda estão um pouco atrasados em relação a isso, né? Cara, você comentou tecnologia e você puxou aí uma tecnologia de inteligência artificial, que já é um grau a mais, que é o chat GPT. Que é liberado, mas tem a versão paga dele, que é muito melhor. Muito mais cabuloso. Cara, e aí eu penso assim, não vou aqui falar, pode pedir para o chat GPT fazer um contrato. Poder, pode. Pode pedir ali. Mas não vai substituir um profissional. Porque como é que funciona essa inteligência? Ela busca informações na internet que já está no banco de dados deles e constrói para você. baseado nessa leitura toda que ela fez desses dados e constrói ali. Que é mais ou menos um contra o C, contra o V de certas palavras. E coloca ali dentro, tendo uma coerência. Beleza. Mas perguntando para você, que é um cara novo, é um cara antenado, um advogado da área de direito, né? Porque não tem advogado da área de açougue. Tem de tudo. Uber. Uber. Tem de todas as áreas. Mas eu digo assim, cara, como que pode-se usar o chat GPT dentro do direito? Tu tem essa informação já? Eu tenho uma noção de que o chat GPT, primeiro, ele é uma ferramenta. Ele não está ali para substituir, digamos, o profissional, né? Sempre, o mais importante é quem faz a pergunta e não quem responde. E é isso que faz o chat GPT, ele responde aquilo que você pergunta. Então, se você souber fazer as perguntas certas, organizar essas perguntas, o chat GPT ou essas ferramentas conseguem te dar, por exemplo, um texto, ou organizar informações que seriam humanamente, eu não digo humanamente impossíveis, porque a gente, né, os caras, todo mundo tem feito isso até antes do chat GPT, todo mundo fazia isso. Mas de uma maneira mais ágil, mais rápida e com uma certa qualidade. Mas o importante é a qualidade da pergunta. Como que você, se você falou de contrato, como que você vai elaborar um contrato, você consegue fazer com o chat GPT para ele agilizar um texto, né? Porque você tem que escrever ali, é manualmente, já tem um certo tempo. Se você conseguir fazer as perguntas certas e colocar as informações necessárias, ou seja, você vai ter, o profissional vai ter que ter o conhecimento de como que desenvolve aquilo, para poder saber perguntar. Porque senão qualquer um viraria advogado, digamos assim, poderia elaborar ali um contrato através dessa ferramenta. Mas não é assim que funciona, porque existem princípios e coisas do direito, né, que é do profissional do direito, que você precisa passar por esse processo de entendimento, que geralmente é uma faculdade, ou um estudo, enfim, não precisa ser uma faculdade, mas para ter o conhecimento da área do direito, é um chão. Não, tem que saber onde que veio, aonde que a gente está e tentar entender para onde que vai, né? Porque o direito não é novo, surgiu, eu até falo que o direito não foi inventado, ele foi descoberto, igual o Nikola Tesla falar sobre a eletricidade, ninguém inventou a eletricidade, ele falou, nossa, existe, tem um negócio aí, deixa eu ver o que é. O direito também, que é o que a gente chama de justnaturalismo, porque todo mundo tem dentro de si uma noção ali do que é certo e errado, digamos assim, do que é injusto ou injusto, embora isso seja um pouco relativo em algumas coisas, mas, por exemplo, quando a pessoa é injustiçada, ela tem dentro dela um sentimento de que ela foi passada para trás, esse sentimento não foi inventado, ele foi descoberto. E um dia isso foi positivado, que a gente chama, que é escrito em leis, determinado. Então, o que eu falo, é uma coisa natural do ser humano, o direito não foi inventado, ele foi descoberto. Entendi, cara. Diz uma coisa, por que a justiça é cega para determinadas situações? Você diz que a justiça segue determinados casos, por exemplo, assim, alguns casos têm esse sentimento de que não foi julgado corretamente, foi injustiça nessa forma? Pode ser isso, isso, isso. Algo muito claro, tipo assim, eu vou dar um exemplo, eu não conheço do que eu vou falar aqui, mas vou dar um cenário. Pô, acontece um crime ali fora, e aí uma terceira pessoa viu esse crime e cometeu um segundo crime na parada. Por exemplo, o cenário é homem ou mulher, aonde o homem estava agredindo a mulher. Uma terceira pessoa viu isso, e foi lá tentar separar e acabou cometendo um crime. Um homicídio, por exemplo. Um homicídio. Matou o cara, o agressor. Isso. O que acontece com o entorno? Ninguém viu as primeiras coisas que estavam acontecendo, só viram as últimas, que era uma terceira pessoa agredindo, sei lá o quê, como é que eu vou falar isso, o agressor. Beleza. Chama legítima defesa de terceiro. Beleza. Isso vai gerar um inquérito, vai gerar um processo, vai gerar defesa. Toda investigação, toda parte jurídica vai estar em volta disso aí. Aí chega essa terceira pessoa, ela é julgada e condenada por algo que ela estava fazendo o bem, defendendo a primeira personagem, mulher, nesse cenário desenhado aqui. Aí que eu chamo de injustiça. Isso era uma coisa muito clara que estava sendo feita e o cara tomou atraso. E aí, como é que acontece isso? A grosso modo, a gente poderia dizer que uma situação assim, se fosse investigada, tivesse comprovado, digamos assim, pô, tá comprovado, tem imagens de câmera de que foi feito, de que é uma legítima defesa de terceiro. Legítima defesa é quando alguém ataca um indivíduo injustamente e ele se defende. É um instinto natural do ser humano. Ele, quando vê, já matou. Porque é um instinto de defesa, né? Então a lei entende isso e chama a legítima defesa. Legítima defesa de terceiro é semelhante, porque também é uma situação instintiva, onde você vê alguém sendo agredido injustamente, ou mesmo que você não saiba como que aconteceu ali, se é injusto ou se não é injusto, mas tem aquela noção de, por exemplo, separar. Agora, se tiver, nesse caso, se tiver uma condenação, por exemplo, num caso que é legítima defesa, cabe a defesa dessa pessoa conseguir comprovar, comprovar, conseguir explicar, fazer entender de que isso se trata de uma legítima defesa de terceiro, porque a lei absolve, nesse caso, uma pessoa por causa da legítima defesa. É uma causa excludente de licitude. Não há nada de errado nisso. Eu diria que seria um erro, na minha opinião agora, seria um erro judiciário, ou porque ele teve uma defesa técnica que não foi boa o suficiente, foi falha em conseguir demonstrar essa questão da legítima defesa de terceiro, ou é um erro passível de todo ser humano, que a gente tem um sistema judiciário, tem um juiz, tem um promotor, tem polícia, tem advogado de defesa, tem todo um sistema, mas o sistema é feito por humanos, então é possível que existam erros. Não pode dizer que, claro que, imagine errar com mandar alguém preso, um inocente, para a cadeia, é um erro que não tem como, não tem indenização que pague, que é o tempo perdido. Mas essas situações de injustiça aparente, elas são muito, é difícil a gente dizer estando de fora, porque igual, como você comentou, quem viu ali a situação depois, não sabe como que ela aconteceu, então faz parte do processo penal analisar tudo isso, de onde começou, e qual que foi o final. Então tem todo, por isso que o julgamento, ele tem um tempo, ele demora, que é isso que às vezes as pessoas ficam um pouco chateadas e acham que é injustiça. Ah, porque a justiça é falha, porque a justiça demora, e não é assim, é porque um processo penal, ele precisa de um tempo. Não pode demorar muito também, porque tem que dar uma resposta relativamente rápida para a sociedade. Mas ele também não pode ser julgado na pressa, porque o que é feito na pressa, geralmente é mal feito. Então em determinados casos que a gente vê assim, que a gente acha que teve injustiça, que foi julgado de uma maneira errada, é trabalho do advogado de defesa identificar esses problemas, porque eu vejo assim, são três lados, quem acusa, quem defende e quem julga, o promotor, o advogado e o juiz. É para isso que existem três pessoas, porque um deles tem uma visão, que é acusar, ah, essa pessoa fez isso, existem indícios, mas às vezes ele está errado. Ou às vezes ele não é uma questão de certo e errado, mas é uma questão de pontos de vista que ele coloca no caso. E o advogado de defesa, eu acho que um dos maiores, o trabalho de um advogado é mostrar uma outra perspectiva. Tudo bem, entendi isso aí que você está falando, mas existe uma outra perspectiva aqui, que é o caso da legítima defesa de terceiro. Ah, a pessoa matou ali, homicídio, julgado e tal, matou ainda capaz de jogar, matou, qualificar o crime, matou por ciúmes, é por causa de briga de mulher. Aí quando você vai conversar ali com o teu cliente, às vezes que está sendo julgado, ele fala, não, vi duas pessoas brigando na rua, o cara estava quase matando a mulher, sei lá, fui lá, intervi, acabou acontecendo, ali o cara bateu a cabeça no chão e morreu. Sim. Então como que você vai dizer que isso seria injustiça, seria justo ou não, né? É um grupo de pessoas que vai fazer isso, é um juiz que vai julgar, mas ele vai ter que escutar. Ele vai ter que escutar os dois lados. Sim. E o trabalho de um advogado criminalista é mostrar que existe esse outro lado, porque senão fica só no que a acusação diz. E muitas dessas vezes a acusação, ela é errada. Acontece muito erro em acusações e também erros em julgamento. Não que necessariamente seja só uma falha da defesa, né? Eu digo que sim, claro, se tiver uma defesa técnica que seja falha e um cliente vai ser condenado, isso é um problema também que precisa ser combatido com profissionais mais bem qualificados. Mas a questão de justiça ou injustiça, a justiça na verdade é um conceito muito relativo. E a questão da venda é simbólico da deusa Temes, que é uma deusa greco-romana, que simboliza o direito, que aquela com a venda tem uma espada e o escudo, né? Não lembro agora em qual das mãos que é, mas é justamente para demonstrar isso, que ela tem a força, a espada demonstra a força da justiça, porque ela vai lá e impõe. A sociedade tem as leis, a lei é essa, não existe, se você foi julgado corretamente de acordo com aquelas leis, vai obedecer essa lei. E tem a balança, não o escudo, aliás, a balança, a libra, é para ter o equilíbrio entre as coisas, porque teve uma época mais antiga, na Idade Média, por lá vai, onde o cara roubava uma maçã e alguém cortava a mão dele fora? Olha! Então, tipo, era... E naquela época, ele disse, não, tá certo, roubou a maçã, corta a mão fora. E depois, né, questões de iluminismo, lá do século XVII, tiveram esses entendimentos, falaram, não, pera aí, acho que essa pena está injusta. roubou a maçã, vai perder a mão, não, né, vamos ajustar as coisas, né, para justamente chegar no que a gente acha que é um conceito de justiça, porque é uma coisa que a gente tem dentro de nós, né, o senso de justiça que eu chamo. E a questão da venda é para... porque ela não vê cor, ela não vê raça, ela não vê etnia, ela é cega nesse sentido, ela só se atém aos fatos. Por isso que ela tem essa... ela não pode enxergar, porque é como se a visão poderia alterar o julgamento e tornaria esse julgamento injusto. Então, ela não precisa enxergar, ela só precisa ver quais são os fatos, o que aconteceu do lado e o que tem o outro lado para dizer e atingir esse equilíbrio que ela carrega ali, que é a libra da balança. Existe como, Fagner, a gente, no direito, tornar algo subjetivo objetivo dentro do direito? Por exemplo, o que é subjetivo seria uma opinião minha. Tem como pausar rapidão ou não? Não tem. Você quer ir lá? Deus que o segura aqui. vai lá. Vai lá que também eu vou na sequência. Fechou. Galera, enquanto isso, lembrando que você está de microfone, viu? Então... Eu vou... Eu já volto, então. Eu não devia ter falado isso. Ia dar corte bacana. Galera, é o seguinte. E com o podcast diretamente do Leônidas Bike Café. Aqui, se você não conhece é necessário, é necessário, além de obrigatório, você vir conhecer. Por quê? Espaço magnífico, área com paisagismo e externa toda volta. Salvo engano, depois eu vou perguntar para o Leônidas aqui, mas tem alguma coisa a ver com arquitetura, que já veio pessoas de outros países estudar o que Leônidas fez aqui. Por que Bike Café? Para quem não sabe, Leônidas é um atleta, um cara magnífico de bike. Pedala fora, faz o... tem um pedal lá na França, cara, que o bicho compete, já veio duas vezes para lá e a gente vai fazer uma resenha com ele. Ele está ali do lado com fone de ouvido, provavelmente nem está ouvindo o que a gente está falando aqui. Mas, já pedalei com ele e, cara, é assim, fenômeno. O cara trouxe o conceito, montou aqui, produto espetacular. Assim, venha conhecer atendimento que, para mim, ao meu ver, é algo que tem que ser superior ao produto porque acaba sendo algo que eu chamo de over delivery. Então, sempre foi magnífico o atendimento aqui de todo o time dele. Então, baseado dentro de container, cara, assim, magnífico o local. Magnífico. Então, eu não tenho muito o que falar. Vocês precisam vir para sentir, saborear, respirar essa atmosfera que o empreendimento dele oferece para vocês. Então, é o espaço que a gente está aqui realizando. Você tem lugar para leitura com livros tops aqui para ler. Aliás, porque qualquer livro é top, é conhecimento da cultura e tem para tudo. Inclusive, hoje a gente está fazendo podcast aqui. nosso convidado acabou de voltar do toalete, BWC, banheiro, não aguentou e estamos de volta aí. Agora vai. Agora vai. Cara, você falou da questão de se pode ter algum conceito no direito que é... Duvido você lembrar. Eu vou lembrar da palavra, espera aí. que é exato ou relativo. Subjetivo. Subjetivo. tem jeito de tornar isso objetivo para então ela ser uma prova? Enquanto você responde, minha vez. Vai. Poxa, vou fazer esse exercício e contar. Eu vou olhar para você então e fingir que você está aí. subjetividade. Eu vou contar uma história então que eu acho que vai ilustrar bastante isso daí. Teve um caso onde um senhor era casado ali, um senhor casado e foi, sei lá, alguém denunciou, falou que a mulher dele estaria tendo um caso com um amante dentro do carro, não, dentro do carro não, teria um amante e esse homem aí pegou a arma, foi de noite na casa desse suposto amante para matar ele, para assassinar. Chegou lá, abriu a porta em silêncio e deu sei lá quantos tiros nesse amante, suposto amante que estava deitado, dormindo, recolheu a arma e foi embora. No outro dia, polícia, homicídio e descobriram que era uma motivação desse tal homicídio seria justamente porque essa pessoa era amante da mulher do homicida e ele foi julgado no tribunal do júri. Aí fazendo parte da investigação da defesa dessa pessoa porque a polícia e o Ministério Público queriam condenação, queriam ele atrás das grades, homicídio lá, qualificado por motivo por ciúmes e enfim, várias situações para que agravam a pena, deixam a pena mais alta. só que no laudo médico dizia que essa pessoa que seria a vítima, o amante, suposta vítima, suposto amante, ele teria morrido já algumas horas antes porque ele teve um infarto e morreu dormindo na cama. Então, quando essa pessoa chegou, o marido ali chegou para matar o amante, deu os tiros, ele não sabia que ele estava morto lá, ele achou que ele estava dormindo e por isso foi lá. isso ficou comprovado no processo dentro do tribunal, através do laudo médico de que essa pessoa na verdade já tinha, já estava morta, tinha sofrido do coração lá. Então, não teve um homicídio propriamente. Porém, essa pessoa que estava sendo julgada por questão de honra, isso é um caso antigo, quando ainda se tinha essa questão da defesa, a legítima defesa da honra, que hoje já caiu por terra, não funciona mais esse conceito aí, nunca deveria funcionar uma coisa ultrapassada. Mas ele acreditava que tinha matado de fato e para a honra dele, ele queria que todo mundo naquele tribunal, inclusive os jurados que estavam julgando ele, ele queria dizer para todo mundo que ele foi lá e matou o amante da mulher. E o problema da defesa era conseguir comprovar, dizer para ele, convencer, porque os jurados já estavam convencidos através das provas colhidas nos autos, principalmente do laudo médico, e ele não se conformava de que não foi ele que tinha matado o amante, o amante morreu, ou seja, ele merecia, ele tinha que ser absolvido, ele não foi preso, tinha que ser não, ele foi absolvido e não foi para a cadeia, mas esse era um dos maiores remorsos dele, porque ele queria dizer que ele matou o amante da mulher dele. então eu digo que existe uma subjetividade, até porque ele não sabia da morte, foi lá, desferiu os tiros e acreditava que teria cometido o homicídio, mas não foi o caso, ou seja, isso é uma questão objetiva, não importa, não importava ali no caso o que ele achava que tinha acontecido ou o que ele gostaria de fazer, porque ele gostaria de ele mesmo ter matado o amante da mulher, não importava o que a polícia achava também ou que o Ministério Público que é quem acusa ali, achando que ele teria realmente matado, mas a defesa conseguiu demonstrar através de um laudo médico que essa vítima já estava morta há muito tempo. Então isso é uma, existem as subjetividades que é inerente a cada ser humano, são os pontos de vista de cada um, isso é subjetivo, cada um tem uma visão ali desse nosso universo tridimensional. Agora, existem questões que são objetivas mesmo, que a lei procura ser o mais objetiva possível, isso aconteceu ou isso não aconteceu. Então essa é a objetividade, a subjetividade fica a cargo da interpretação e do ponto de vista das pessoas, dos envolvidos no caso. Mas a lei está ali para trazer maior objetividade, mesmo que não seja exata, mas maior objetividade possível. entendi, para a galera poder entender, o pessoal veio passando aí no fundo, assim como o Fagner foi ao banheiro, eu também fui, exatamente isso aí, faz isso, faz muito disso, tive que ir, voltei, fiz a pergunta, fiquei sem resposta, tenho que assistir o episódio. Assim como vocês que estão vendo aqui, por favor, se inscreva no canal, não custa nada, compartilha, comenta, faz o que quiser, comenta ruim, comenta bom, não interessa, mas comenta. de tudo, o direito só tem a ganhar com comentários de todo tipo, de gente que é do direito e quem não é. Exato. É uma soma. Exato. Cara aí, pode falar que o Fagner é bonito, pode falar que é feio, pode falar que é feio, pode falar que eu sou feio, que eu sou horrível, bonito você não fala porque você vai mentir e você não mente, né? Agora, só comente porque isso gera engajamento, logo aumenta a entrega. Aumenta. Aumenta, sempre aumenta ali. Podia aumentar o shopping agora, próximo shopping ou próxima pergunta, diga lá. Não, se você for pedir, pede você, eu tô suave, eu já tô aqui, o outro diurético tá certo. Tem que ser nesse daqui, esse daqui é bom, você foi naquele pra te acompanhar, pra não fazer efeito. Quer outro? Um menor um pouco. Um menor um pouquinho, por favor. O outro era grande, né? Foi 500ml. É, já o suficiente aqui lá. Um litro. Menor. Aí, então, Fagin, vamos lá. Primeiro, a gente já podia ter começado assim, né? A gente já começou de zero a cem. Ah, cara, direto. Tu conhecia aqui o ambiente do Leônidas? Conhecia, eu vim uma vez, mas eu não conhecia aqui fora. Eu vim uma vez, mas eu não posso dizer, que eu conhecia, porque eu fiquei ali em cima, num cantinho, e depois fui embora, mas não cheguei, tipo, a consumir coisas, eu não conheço, assim, propriamente. Agora, e eu vim de noite também, era outra vibe. Ah, sim? Agora que eu tô tendo uma noção um pouco melhor aqui, eu gostei principalmente desse jardim aí de sábio externo. O local, o que que tu achou? Todo, o todo. O área de cima, tu já viu, né? Já. O local que tem biblioteca, ou uma área de leitura. Onde que é esse aí? É ali também? Tem aqui em cima, bem aqui em cima, tem aqui. Cara, na grande maioria dos lugares que você olhar, você vai trombar com alguns litros. O que é interessante. Não concorda comigo? Eu vi que tem alguns ali também. Isso, tem ali. Cara, hoje, nós tivemos um gato, olha aí, tivemos um gato aqui, ele ficou aqui comigo passando áudio. Alô, cadê o gato? Ficou passando áudio e no episódio com a delegada, com a doutora, teve aqui um labrador, não sei a raça do bichão que tava aqui, tu chegou a ver? Não vi, meu irmão, perdi esse momento. Aquilo era um cachorro-cavalo, ou um cavalo-cachorro. Porque enorme, enorme, lindo, na cabeça do tamanho de um elefante. Cara, super dócil, super agradável, veio aqui, fez uma bagunça, derrubou a garrafa doutora. Mas era de alguém? De alguém, de um cliente. Ah não, você que era da delegada. Não, do cliente aqui. Chegou aleatório, deu sua graça aqui no pôde. Cara, mais top. Essa que é a magia do negócio, com os bichos. Gato e cachorro que apareceram? Meu irmão, não é pior que o gato, cara, na passagem de som. Ele subiu no meu colo, aí olhou pra minha cara, deu aquele... rapaz, você tá fazendo aqui folgado? Aí comecei a carinhar. Cara, ficou aqui deitado, olhou pra minha cara, miau, deitou. Falei, não, peraí que tá folgado demais, ainda tem que trabalhar, né irmão? Não é assim, né? Ele achou que você era uma almofada. É, aqui mesmo. O gato é assim. Essas coisas que você tava falando de bicho aí, quando aparece e tal, como o caso de hoje, né? Eu não vi, não cheguei a tempo, gostaria de ter visto. o episódio. Eu vou ver depois, mas gostaria de ter chego a tempo pra ver. Desviando um pouco do foco do direito, mas esses encontros que eu digo com o bicho, eu tenho um negócio pra te dizer com isso aí. Eu tenho entendimento. É bom? É bom. É mais do que... Eu não tenho palavra pra descrever o quanto isso é positivo, na minha visão. Esses dias, sexta-feira, essa semana agora aí, eu tive vários problemas pra resolver várias situações ali, estressantes, coisas do trabalho, coisas pessoais, várias situações que culminaram todas ao mesmo tempo na mesma semana. E daí, a questão é que eu tive que ir buscar, eu tive um problema no meu carro, fui buscar um carro reserva na locadora que é lá no aeroporto, que pra quem não é daqui fica a 30 quilômetros daqui onde a gente tá, que é no aeroporto lá de São José, né? Então eu tive que... Já tava um transtorno ali, eu falei, pô, não tava conseguindo, eles tavam... Esse carro reserva e tal. Então eu fui nesse caminho lá, fui de Uber, e enquanto isso, tava ali no telefone, trabalhando aqui, falando com a minha colega lá no escritório, falando... Ela tava com uma dúvida numa situação, eu tava mandando. e pistola, tava azedo. Essa semana eu tava azedo, ainda não me recuperei do azedo, homem. Eu fiquei azedo a semana inteira, muito problema, estresse, o caralho, era na sexta-feira isso dele. É, na sexta-feira agora. Semana passada, então. É, semana passada, né? Hoje, terça-feira, sexta-feira. E eu indo lá pro aeroporto conversando com a minha colega, respondendo ela, falando, ah, tá certo. Eu falei, nossa, pera aí, só um pouquinho que eu preciso te mandar uma foto. Do lado, eu tava parado no sinal ali, um trânsito infernal ali, e eu nem conversando com o cara, aqueles, o motorista do Uber era bem tranquilo, assim, não conversava, muito, sabe? O cara que fica tranquilo lá dele, assim, não fica tentando puxar papo. O cara tava tranquilo lá dele ali, e um, do nada, mano, chegando lá perto, assim, um terreno baldio qualquer ali, eu parado no carro, um coelhinho, um coelhinho branquinho, bastandinho, comendo grama, lindinho, assim, e olhando pra nós, assim, eu conversando com a minha colega, eu falei pra ela, eu falei, não, pera aí, deixa eu interromper o áudio, né, porque eu tava fazendo um áudio aqui pra ela, deixa eu interromper esse áudio só pra te mostrar o que que eu tô vendo. Era um coelhinho, enfim, coisas do acaso, tipo, num terreno baldio, deve ter fugido de alguma casa, porque ele tava branquinho ainda, né, se tivesse na rua, ele já tava tudo sujo. Mas, tem foto aí? Mostra aqui, chega próximo da câmera aqui. Aí. Daí, eu tava na conversa, né, com a minha colega ali. Não, 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 mostra não. Mostra a conversa não, maluco. Eu falei, eu fiz o trabalho ali, falei, porra, deixa eu te mandar aqui. Enfim, esse contexto todo foi pra dizer que, na minha visão, esses encontros fortuitos com animais, é coisa divina. É pra você apreciar, é algum sinal de que o negócio tá indo bem, de que tá tudo certo. Você pode tá estressado, igual eu falei nesse dia, eu tava estressado, eu tava putão. Porra, tinha que ir até o aeroporto buscar um carro reserva, porque o meu tinha dado um problema, os caras estavam negando, enfim, coisas do trabalho, relacionamento, família, tudo dando errado. E num rolezinho desse, despretensioso, que eu já tava azedo, ainda vejo um bichinho bonitinho desse. Porra, mano, aquilo ali, eu falei, é, tá tudo certo. Olha que beleza. Até falei pro motorista, mano, você viu ali, você deu uma olhada ali, ele olhou e falou, tô louco, mano. Um coelhinho no meio do nada, tipo, na cidade, num terreno baldinho. Eu falei, pois é. Até ele falou, porra, que bonitinho, será que é de alguém e tal? E a gente conversou um pouco, e daí ele me deixou no aeroporto, e aquilo melhorou meu dia. Cara, esses encontros com, igual você falou, o gato vem aqui e sobe, né, você comentou, ou o cachorro vem ali e interage com você. Se você fosse uma pessoa ruim, eu tenho certeza que esses bichos não iam se aproximar desse jeito. Por isso que eu digo, eu tenho certeza que esses encontros fortuitos com animais é uma das coisas mais positivas que podem acontecer no dia, na vida. Aprecie cada momento desse. Cara, e foi top mesmo. Não foi? O gatinho, mano, foi irado, porque ele do nada, ele vê esse no, tipo ele já estava aqui, né, ele é da casa, né, ele estava aqui, dando oi para cada um e tal, chegou para mim, deu um oi, deu uma geral aqui, e, pruf, para cima do colo, e, pruf, aqui, colinho, ficou suave. E o dogzão aqui, cara, enorme, presença, tá ligado? Cachorro bonito, cabelo escovadinho, bem feito, sim. Caraca, o dono dele ali gasta uma nota com o bichão, porque só de comida é pesado, tá ligado? É pesado. Cara, ele veio aqui, lógico, grande, estabanado, não sabe, que tem um rabo de três metros, tá ligado? Vrapo, 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 pra ser, como é que é? Derruba todo, tudo, derrubou tudo aqui e tal. Cara, mas de boaça. Eu olhei e falei, cara, que top isso aqui, que top. Mano, é um negócio mágico. Eu falo, é esse momento, pode não parecer, às vezes pode parecer um negócio completamente simples e corriqueiro, mas eu acho que não é. E eu acho que também, claro, eu tenho uma tendência a enxergar as coisas, às vezes, de um lado, às vezes, de um lado muito positivo, parece até ingenuidade, mas não é, porque eu tenho noção das coisas, também. Não sou tão ingênuo assim. Mas, às vezes, eu tento, eu acho que, assim, a gente, as pessoas é que dão significado pra própria vida, porque tem coisas que acontecem na nossa vida, que tem gente que não liga, e tem gente que acha incrível, maravilhoso. Então, cada um dá o seu significado. e, na minha opinião, esse tipo de situação, interação com animaizinhos, são coisas mágicas. Não, é de outro medo. Nunca é coisa sua, é coisa divina, é superior, que eu diria, positivamente superior, com certeza, eu não tenho dúvida disso. Não, nem eu, cara, e foi mesmo. Porque, como você disse, semana que vem, aliás, semana passada, foi pra você um pouco underground, e demais. Pra mim, cara, eu não tô num dia ruim, não tô. Mas, eu estava com umas energias, tipo, estranhas, pra não dizer ruins, estranhas ali. Uhum. E aí me veio essa situação, cara, te dá um, não é que o bichinho vá pegar energia sua e levar pra ele, não é isso. Eu acho que não. Mas, cara, te dá um, sei lá, parece que você esquece, e depois te dá uma energia melhor, tá ligado? Sei lá o que que rola. É uma coisa que, igual eu estava falando do direito, essa noção de justiça é muito subjetiva, porque cada um dá a interpretação que escolhe, a gente escolhe interpretar os fatos da vida. E por isso que eu digo que essas questões de bicho, eu acredito em energia, sabe essa coisa toda, até eu digo assim, meio que um negócio que tá em moda aí, questão de energias, vibrações, Deus, religiões, eu acredito em todas essas coisas, mas eu acredito assim, todas no sentido positivo que eu digo, porque eu não sei se, eu não acredito, por exemplo, no Deus que é o barbudo, sabe, cabeludo. Sim. Acredito que é uma força, alguma coisa positiva, que tem um domínio sobre tudo, e tanto eu quanto você não entendemos nada a respeito disso. Nem o Papa, nem o Bento, nem o Dalai Lama, ninguém entende nada sobre isso, mais do que eu e você. Acho que isso é uma das coisas que torna o ser humano igualitário. Pode ser o super religioso, lá do alto do monastério, na ponte mais alta da montanha mais alta. Ele entende de espiritualidade igual a qualquer ser humano, que é nada. Na verdade, ele tem um conhecimento maior a respeito dele mesmo. Porém, essa questão que você falou, que você trouxe de energia, de vibração, independente se pega ou não, se você, que é uma coisa que a gente não sabe explicar em palavras, mas que aqui dentro você sente e você sabe que existe. É igual tomar um choque. Mete o dedo na tomada lá, você não... Tem vezes que você vê o raiozinho, né? Mas mete o dedo na tomada lá, você não vai ver o raiozinho. Mas você vai sentir alguma... Existe esse negócio. Você vai sentir aquela energia. E é bem isso que eu falo aqui. Eu falei de animais, até às vezes com pessoas, com crianças, enfim, é uma infinidade de coisas. É uma coisa que não tem como explicar. Não existe como. E eu tenho certeza que ninguém nesse universo nosso aqui, de humanos, consegue explicar isso de alguma forma convincente. Essa troca enérgica. Mas quando você sente, você não precisa explicar. E quem sentiu igual você não precisa da tua explicação, né? Ela fala assim, entendeu? Está entendido. Essa é que eu falo. É isso que eu... Que a justiça também... Que é a justiça também. Pode ser que não seja alguma coisa que alguém sabe explicar. Porque é um conceito abstrato. Cada um tem uma noção do que é justiça. Às vezes o parente da vítima, que... O cara que teve... Tem proximidade com alguém que foi assassinado, alguma coisa, ele tem um entendimento. E às vezes quem assassinou, outras pessoas, tem um outro entendimento. Mas essa noção de justiça, todo mundo sente quando está sendo injustiçado ou quando está recebendo alguma coisa. É um alívio, digamos assim, quando recebe alguma coisa e tem aquela noção de que aquilo foi justo. Então, é uma coisa que não é facilmente explicado em palavras. Mas quando se sente, é facilmente compreendido. Isso eu tenho certeza, não tenho dúvida. Com certeza, cara. Você falou tudo. Fagner, primeira vez que você participa de podcast, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast. Primeira vez. E muito obrigado pelo convite, porque é a primeira vez que eu participo de um podcast e é a primeira vez já junto com o meu amigo de muitos anos. Aí. Imperador. Uma unicião. Muito obrigado. É isso. Cara, a gente está encerrando este episódio. Como eu havia comentado contigo, nós hoje temos tempos, temos que cumprir até porque é gravação, a gente não está mais executando ao vivo. Certo. E deixo aqui já para uma outra oportunidade, mais um convite para daí sim a gente, eu vou te propor uma situação, não vou falar aqui qual é, e você vai me dizer sim ou não. E se disser sim, a gente estuda essa proposta a fundo e vem meio que pautado, eu não gosto dessa palavra, eu tenho pavor dela, mas a gente vem pautado mostrando talvez até um tipo de, não podcast, mas um programa. Onde a gente vai trocar ideia aqui, que a galera está vendo a gente nas câmeras, mas a gente possa puxar aqui um vídeo, jogar, fazer comentário em cima desse vídeo. Com certeza. Casos reais ali, às vezes, que estavam acontecendo ainda, que ainda não foram julgados, ainda não tem um desfecho, aí a gente pode dar algumas opiniões, seria interessante isso aí. Fica um troço legal, né? Eu acredito que sim. A gente alinha isso aí, costura isso. Certeza. E fica top. Pode me chamar aqui, resenhar comigo mesmo. Então, fechou. Meu mano, vou pedir para você se dirigir então para a câmera aqui, deixar uma mensagem final para futuros clientes, para seus clientes, para a vida das pessoas que verão, e aproveita, solta a sua rede social. Fechou. Muito obrigado, Imperador, pelo convite. Obrigado aqui, a casa, o Leone das Baia Café pelo Shopping. Muito bom. Um ambiente muito da hora. Gostei muito. Nunca tinha visto de dia. E as minhas redes sociais podem seguir é arroba Augusto Moro Conque. Acho que só por isso já dá para encontrar lá, mas meu nome é o doutor Fagner Moro. Sou advogado criminalista. Tenho já alguns anos de experiência nessa área. É a área que eu estou me especializando. Por isso que eu gosto de vir aqui conversar a respeito disso, mas também fazer várias analogias. Eu acho que ficar só a distrito ao direito não é a minha área. Eu tenho ainda uma... Eu gosto de fazer umas analogias ali diversas para facilitar também o entendimento. E se não, o direito fica um negócio muito chato. E não é assim. Eu gosto de mostrar a parte legal do direito, a parte interessante. ou pelo menos é isso que eu tento fazer. Obrigado, obrigado. Mais uma vez pelo convite. Isso aí, galera. Então, sem mais delongas, obrigado aqui mais uma vez ao Leônidas, Bike Café. Tamo junto, meu irmão. Fagner, obrigado, doutor. Obrigado, meu amigo. Valeu, até o próximo. Até o próximo. E sem mais delongas, salve, salve, galera. Tamo junto. Tô... Uh! Obrigado.